Eu recebi a seguinte pergunta Lari, por que eu não consigo postar vídeos maiores do que 15 segundos no short? Todos os vídeos que eu tenho que postar são feitas 15 segundos Se você também tá com essa dúvida e quer saber mais sobre isso, vem comigo Hello meu povo, e aí como vocês estão? Lari Altair por aqui, trazendo mais um vídeo esclarecedor pra você Aqui no quadro Lari Responde Então já sai daqui, se você tem dúvidas sobre o YouTube, sobre redes sociais, etc Deixa aqui nos comentários, que a sua dúvida pode virar tema do próximo vídeo desse quadro do Lari Responde Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre shorts, que é o recurso do YouTube pra vídeos rápidos, vídeos verticais Lari, eu só consigo, eu recebi essa pergunta de um inscrito Lari, eu só consigo postar vídeo de 15 segundos, por que isso acontece? Sendo que o shorts permite postar vídeos de 30 segundos, vídeos de 60 segundos Por que que no meu canal eu só consigo postar de 15 segundos? E aí a resposta está aqui, não é por causa do seu canal, pode ficar super tranquilo O que que acontece aqui? Para áudios originais do YouTube, tá? Então quando você pega aquelas musiquinhas que o próprio YouTube te sugere Ele só te permite usar 15 segundos daqueles áudios originais Agora, se você está pegando um vídeo seu, tá? E subindo ele com o seu próprio áudio, por exemplo, você falando Ou com uma música de fundo, cuidado com os direitos autorais, hein? Ou com qualquer outra coisa, um áudio original seu mesmo, tá? Aí você consegue subir vídeos maiores nos shorts Mas se você optar para usar os áudios originais do YouTube Você só vai conseguir subir vídeos de 15 segundos, tá? Que é o limite atual que o YouTube colocou para esses tipos de áudio Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou, não esquece de se inscrever no canal E também de deixar um like aqui, tá? Para dar uma moralzinha e uma ajuda Aqui em cima do card, que eu mostrando para você Tem vários outros vídeos bem legais sobre o YouTube Onde eu conto toda a minha jornada De como eu comecei do zero no YouTube E hoje já estamos aí quase chegando em 90 mil inscritos Em pouquíssimo tempo, tá? Então não esquece de clicar ali e fazer uma Lariflix Uma maratona para você aprender ainda mais comigo Olha, foi um prazer gigante te ter em mais um vídeo Um grande beijo e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau